Salve, salve, rapaziada! Antes de começar esse vídeozão, meus parceiros, venho falar pra vocês aí novamente da Blaze, certo? A Blaze, pra quem não sabe, é o site top 1, os caras estão estourados no mercado, certo, rapaziada? É muito bom de trampo. E você que for fazer os cadastros da Blaze, não se esqueça de colocar o meu cupom da 46 para te dar um bônus até 100% no seu primeiro depósito aí até R$1.000, certo, meus parceiros? Pazerada, é o seguinte, lembrando vocês que a Blaze é uma plataforma para mais de 18 anos, certo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que é o método de depósito deles. Tem uma par, porém, o mais recomendado é o Pix, fechou aqui comigo, ó, vamos hoje no Coin Flip, certo? É o joguinho das moedas aqui, eu vou explicar pra vocês como funciona. Tá vendo? Aqui você escolhe a quantidade de moedas que você quer e aqui a quantidade de moedas que você acha que vai cair numa cor só, certo? Então, vamos lá, coloquei 10 moedas, eu vou colocar aqui, ó, 7 moedas vai cair no dourado, porque ouro é só pra vencedor, meus parceiros. Então, é o seguinte, eu vou botar R$600 aqui, se eu ganhar, olha quanto vai retornar, R$3.286, certo, rapaziada? Então, bora lá, vamos ficar aqui, ó, virar a moedinha, pum, o primeiro veio o quarto, tá vendo? O primeiro lá não ganhou, vamos lá, o segundo, o segundo veio 6 moedas, tem que vir 7, fio, 7 moedinhas, 7 moedas, fio, olha o lucro, olha o lucro. R$3.000 e pouco, olha o saldo do pai, R$8.158, rapaziada. Rapaziada, fome pra vocês, sempre que for jogar e jogar consciência, certo? Foram fazer seu galácio na Blaze, não se esqueça de colocar o meu cupom, DAN46, e lembrando, a plataforma é para maiores de 18 anos, hein? Certo, meus parceiros, bora lá pro vídeozão e é macho. Boa, boa, rapaziada, primeiramente, papai, você abençoe o rolê, certo? Quem tá de volta, fio? É esse mil, né? Vemos na BM retirar a moto, certo? Ficou pronta. Vambora pra casa, né? Falei pra vocês que não ia demorar muito pra voltar os peão. Então, vambora. Tá gravando? Tá gravando. Que Deus abençoe. Que saudade que eu tava do foguete, fio. Fala comigo, esse mil. Ai, que saudade que eu tava nessa moto, fio. Boa zero, vocês não tem noção. Um mês, mais de um mês já sem a motoca, mano. Mais de um mês sem a motoca. Cê tá doido, fio, fio. Mas é, deu o seguinte. Deixei a moto aí. Troquei com o parceiro Thiago lá. Ele falou que... Foi um bagulho do eixo seletor lá, tá ligado? Quebrou a solda. E a BMW cobriu garantia, mano. Ele desenrolou com os caras lá, a BMW cobriu. Agora vai ficar ligeiro. Esse trânsito aqui, certeza, tá tendo comando ali na frente, mano. A última vez aqui, eu voltando da BMW também. Passei aqui. A moto tava de original. Foi tirado de giro do lado de um carro, mano. Tava tendo comando ali na frente. A polícia me parou. Deu multa de arrancada brusca. Eu descarto original. A polícia me deu multa de descarga livre. Vocês botam a fé? Foi bem aqui nesse recuo. É, parceiro. Aqui, já vamos entrar pra direitinho aqui? Você não tá vendo que eu tô vindo pra cá, não? Isso é a ruela. Deixa eu se retroviso aqui. Deixa eu se retroviso aqui. Chega logo um ferro do caminhão ali pra fora, mano. Ó perigo, truta. Ai, que saudade que eu tava desse mil! Amigão, entenda uma coisa. Não é porque você deu certo que você pode entrar, mano. Você tá dando certo, você tá avisando que você quer entrar. Se eu tô passando, você não vai entrar, truta. Respeita, rapaz, respeite! Respeite, homem! Fazer esse horário aqui, mano. Essa parte da marginal aqui, eu vou falar pra vocês, viu? Ah, não. Gostei do quebra-sol, mano. Rapaz, esse maninho da frente, eu vou falar pra vocês, viu, velho? Comproabilitação dele. Ah, o mano tá de joelheira, né, mano? Ah, o mano tá de joelheira, né, mano? Tá certo, a boi, velho! Pode vir, pode vir, vem, 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 vem! Pode vir, vem, vem! Vem, vem, todo! Vamo, filho, vamo! Rapaziada, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações. Certo, meus parceiros? Fortalece com a gente aí, deixando o like. Já deixa o like que esse mil tá de volta, eu louco! As estouradas do bagulho! Vem, no pipoco, chamou no pipoco! S.B. no corredor, filho! Se eu tivesse de meio duque agora, esquece, hein! Agora, a ventoinha da mão já tá ligada, rapaziada. Sem graus Celsius! Que saudade que eu tava ressigindo, filho! A, já tôm, é a droba de droga! A, já tôm, é a droba de droga. O que é isso? Se liga, você viu o cantinho cheio de areia? Se liga, transporte de valor, caminhão blindado É o blindado, blindadão Não é blindado, é blindado Dá um capa na mão Controle de tração, tá ligado Vamos ver o motor final Radazinho, radazinho Cinquentinha Já cinquentinha, rapaziada Encontra aí a tocada Isso é louco Ela tá um calor 10 minutinhos de vídeo Vai ver o rápido Motocomo já bufando aqui E a moto bufando, meu parceiro Um calor da moléstia Acabou isso aqui, mano A moça fica toda hora A Z2 É os comedores de faixas Anônimos Anônimos Um calor da moléstia Poder Se você estourar o dia 10 minutos eu paro em que quer né mano Eita civil Quero ver não parar Quero ver não parar Quando freia muito rápido a rapaziada lá Que os alertas tá ligado Dá certo e não entra raparigo velho Cê tá doido ai fio Não neutro não Neutro não Aí seja o dia do pai assim de neutro Rapaziada Rapaziada Paz é algo que diz não da mesma forma meus parceiros Tá ligado Tamo junto Ah não Paz 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 Paz